O bloco de concreto já está dominando o mercado da construção civil e não é de agora. Todas as obras que você vai ver aí de prédios, condomínios, dão preferência para esse artefato porque se trata de algo de alto padrão. Muito mais fácil para poder construir, muita mais velocidade e muito mais resistência na sua obra. Então, para poder fabricar uma peça dessa com uma excelente qualidade e velocidade, eu vou te mostrar aqui hoje a produtiva HP 6.4. Essa máquina conta com 4 toneladas de compactação, auxiliadas de potentes vibradores a óleo em sua mesa, além de contar com um acessório que faz toda a diferença, que é o agitador de gaveta dentro da gaveta de abastecimento. Ele distribui uniformemente o material dentro da sua forma para dar o acabamento e a resistência que a sua peça precisa. Podendo fazer blocos e pavers, essa máquina pode fazer 6 blocos de 9 por ciclo ou 4 blocos de 14 por ciclo, além de contar também com um injetor automático de tabas. E é claro que é indispensável para poder trabalhar com uma máquina de alta fabricação, uma correia transportadora de material, um misturador de concreto e, é claro, o nosso querido robô palitizador, que são acessórios que você adquire à parte. E aproveita, porque aqui na Jafel Sara estamos com promoções imperdíveis. Na compra de qualquer maquinário de bloco, você está ganhando duas formas de brinde, duas formas à sua escolha. E na compra de demais modelos de formas, você ganha até 33% de desconto. E não fique triste, porque se você perdeu a promoção de aniversário da Jafel Sara, corre porque até o dia 15 de maio você consegue garantir 5% de desconto na compra de qualquer um dos nossos maquinários. Sem falar nas nossas condições de pagamentos, que são maravilhosas. Você pode pagar tanto pelo cartão BNDES, pelo PagSeguro ou o nosso próprio formato de financiamento. Você dá 20% do valor do maquinário no ato do pedido, mais 20% quando o seu maquinário ficar pronto e o restante, que são os outros 60%. Agora você pode parcelar em até 48 vezes. O que era bom, ficou ainda melhor. Então acesse também o nosso site www.jafel.com.br e veja mais sobre a produtiva ou os nossos outros modelos de máquina, seja para você que quer começar ou quer aumentar a sua produção. E não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ah, mas antes disso, aproveita e vou te deixar aqui o nosso endereço para você poder vir nos visitar e ver a máquina pessoalmente. Um forte abraço e até a próxima!